Bocadas, atenção, foi dado a partida, Celesteira largou com um pequeno atraso, vai se atrasando Iones e Rainha do Calu, vai tomando a ponta, livrando um corpo inteiro, lá por fora, Bomba em quarto, em segundo, Tomboy em terceiro, Bandito em quarto, lá por fora, Magic Lotus, corre em quinto, Celesteira em sexto, em sétimo, Iones, oitavo, Turnicova, e não no Fashion Face, terminar a reta oposta, brigando pela primeira e juntinho a Serquentiano, Tomboy, tomou a ponta, livrou cabeça, levantagem, Rainha do Calu em segundo, aberto, Bandito, corre em terceiro, Bomba em quarto, Magic Lotus em quinto, Celesteira em sexto, Iones em sétimo, Turnicova, oitavo, Fashion Face no ano, passam da primeira, para a segunda metade da valente, o Tomboy limpinho por dentro, livrou um corpo inteiro, Rainha do Calu, corre em segundo, Bandito, corre em terceiro, Bomba em agarrada em quarto, Magic Lotus balançado em quinto, Celesteira em sexto, quando torna a curva chegada, entram pela reta final, o Tomboy e o ponteiro juntinho a Serquentiano, tem um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Bandito por fora, tomou a segunda lá por dentro, Rainha do Calu em terceiro, aberto, Bomba em quarto, e o Tomboy tira mais, um, dois e três, cá por fora, Bomba em tomou a segunda e avança por fora, na ponta, Tomboy, um corpo inteiro, Bomba em por fora, Corlin em segundo, avança, tenta primeiro, emparelhados, Bomba em por fora, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cá por fora, Ceresteira avança, tenta a segunda, colocação sobre o Tomboy, na ponta, Bomba em dois e três, a luta é pela segunda, Ceresteira avança sobre o Tomboy, Turnicova em quarto, cruza uma faixa final, primeiro para Bomba, hein, depois Ceresteira, o terceiro entre, Tomboy por dentro e Turnicova por fora, depois Fashionface, Bandito, Magic Lotus, até Rainha do Calu, o resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado, no hipódromo da Cava, anunçamos a vitória para nove, Bomba, hein?